Persona 5 Muito bem, é de vocês agora Espera, o que? Você não queria isso de volta porque era importante? Esse é o mapa da tumba Roubado pelo bandido para ele poder saquear tudo Por que você deixa as pessoas fazerem o que quiserem? Esse é o seu palace, não é? Tudo o que importa é que o mapa é de vocês agora Prossigam e... Oh Mas o que? Ah Futaba desapa... Droga! Merda! Isso é... Carinha, movidiça Pessoal, nada, encontram o que puderem Isso é sério? Nossa, ok, tá todo mundo bem Ei Vocês aí estão vivos Ah Primeiro uma rocha e agora isso Como nós estressamos ela? Espera, o que a Anne tá fazendo aqui? Eu não acho que seja porque estressamos ela Eu suspeito que o problema seja De que ela não consegue controlar seus instintos de manter as pessoas longe dela Um simples mecanismo de defesa Considerando tudo o que ela passou Eu não acupo de desconfiar dos outros Joker, nós temos que salvá-la Temos que ajudar a Futaba a abrir as portas de seu coração Ah É claro, por isso que estamos aqui Ah Eu não tenho objeções Mas deveríamos nos preocupar conosco em primeiro lugar Vamos Temos que encontrar o caminho para subir daqui Senão Esse lugar vai ser a tumba para nós também É Bem dito, Mona Ah Isso foi Em tanto quanto Forçado talvez Essa armadilha É muito clichê Mas Bom Eu mentiria se eu dissesse que eu não estava esperando por algo assim Ok Parece que agora nós temos que encontrar o caminho para sair daqui As Shadows são azuis O que significa que Nós somos muito fortes comparado a elas Então Nós supomos mesmo bastante no palco do Kaneshiro E vamos ver Qual vai ser o nosso primeiro desafio dentro do Palace Duas Nagas Ok Vocês sabem o que isso significa Porque eu também não faço a menor ideia da fraqueza delas Eu deveria Pesquisar melhor Quer dizer Não que eu não pesquise mais Eu não vou conseguir me lembrar de tudo De tudo Meu Deus do céu Acabei de perceber A vida de todo mundo está baixa Ok Um golpe dessas Nagas E qualquer um deles pode ser o nosso fim Aliás O fim deles O Joker está bem Por enquanto Pelo menos isso Ok Conseguimos um Freeze Ahm Droga O Ryuji está sem vida Para usar dano físico O Mausio não deve dar muito dano Tá legal Aquela Shadow está no modo Freeze Então Provavelmente vai ser mais eficiente Se dermos um ataque melee E conseguir o Technical É Isso deu bastante dano Fá Aquela aguentou a defesa das duas Droga Zyunga Oh shit Ela ficou na gente Tudo bem Pelo menos estamos vivos ainda O que significa que ninguém morreu O que é bom Drop Giant Slice Por favor Ok Boa Yusuke Precisamos acertar outro Freeze Se eu quiser Ah droga Eu realmente não quero que nem morra Oh shit Mas quanto bom trabalho Ok Talvez Talvez A gente consiga realmente sair dessa daqui Sem Morrer Sem perder nenhum membro Se conseguimos isso vai ser um milagre Mas Eu estou confiante disso Eu não sei a fraqueza dela Isso Pena Lucky Punch talvez Ah fuck Eu errei Ok Eu vou ter que curar o Joker Se ela acertar outro golpe em mim Vai ser o problema E ela usou o Zyung Então Com certeza Mas que eu dizia Oh shit Mas quanto boa Ok É o fim dela Não tem como ela sobreviver mais Que significa que conseguimos sobreviver Ninguém está mudando Apenas o Joker Espera Melhor impossível Eu vou conseguir um Persona novo E não vamos perder ninguém Maravilha Me tem o seu poder Naga É Como eu ia dizendo Ela usou o Zyung Então ela tem Resistência Ou Block Ou Não Provavelmente ela teria Ou Block Ou Drenaria Zyung Então Ainda bem que eu não usei com o Ryud Bom É uma batalha difícil Mas Deu tudo certo Ninguém morreu Foi sorte gente Foi sorte Uh Uma nova skill pro Ryud E falarem Zyung Ele conseguiu o Zyung Maravilha Isso sim Agora vai dar bastante dano Nas Shadows Ah Substeve pelo Zyung Não tem porque continuar Swift Strike É sério que o Captain Kid consegue Swift Strike Eu não sabia disso Nossa Você vai ser mamão na roda agora Cara Eu não vou precisar mais Me apegar tanto ao Swick Eu sempre Eu juro pra vocês Eu só estava com o Swick até agora Por causa do Swift Strike Que é a minha skill preferida Nossa Que bom que o Ryud Vai ter ela Eu vou meter ela pra sempre Com certeza Shake Sword É pra você Yusuke Tomara que seja uma Uh É muito boa Nossa Eu acho que eu não comprei Nenhum equipamento Pro Yusuke Até hoje Eu sinto muito Yusuke Eu estou te tratando Como eu tratava A Takiba No Persona 3 Ok Mais uma Shadow Mais um Ambush Dessa vez nós temos Três Sandmans Certo? É Três Sandmans Oh fuck Eu me esqueci de curar todo mundo Ok Não tem problema Eu vou curar o Ryud Porque ele é o que tem o Mads E o Por sorte nós recebemos a fraqueza Desses Sandmans Então É Eu só vou dar dano De qualquer jeito Com o Yusuke Conseguimos dois Freezes Nossa Isso é tentador Eu poderia usar o Rampage Ou Ah Eu vou usar logo o Mads Que vai ser que está os dois Os três Quer dizer Eu queria muito poder dar um Technical Que daria muito mais dano Mas Eu acho que o Aller Attack Deve dar um jeito neles De qualquer jeito Eu espero Ok Conseguimos Ok Dessa vez não passa Vamos nos curar logo de uma vez E como eu ia dizendo Eu de fato pesquiso bastante Para poder trazer conteúdo para vocês Algo que seja um pouco mais interessante Do que apenas o Full Blind A experiência de quem está realmente Full Blind por aqui Então É Eu devo dizer que eu sei um pouco Da mecânica dos Palaces Das Shadows Talvez um pouco por experiência própria Dos jogos anteriores Mas É Eu Pesquiso bastante E por falar em pesquisar Tem uns dois anos Aqui Eu não sei a fraqueza deles Por experiência Mas eu sei a fraqueza deles Por ter pesquisado E bom Eles tem fraqueza Tanto a nuclear Quanto a tiro Ahn Tiro? É exato Mas Eu tenho quase certeza Que eu não vou conseguir derrubá-los Quer dizer Dar um jeito nos dois De uma vez Se eu apenas atirar neles Eles devem ter bastante vida Considerando o nível atual Então Um Allot Sack Seria a melhor opção Mas agora Makoto Tem um jeito neles Como a Frey E Eu espero É Eles tinham bastante vida Se eu desse um tiro neles Só para derrubá-los E dar um Allot Sack Com certeza Sobreviveriam Agora Agora Se eu conseguir capturar um Ok Melhor do impossível Eu ia a boca Nossa Isso foi perfeito A situação que ficamos Para poder pegar o Enzo Sem sequer precisar Mas da Shadow Negotiation Melhor do impossível Cara Como eu estou feliz O Enzo Ele é na verdade Um personagem muito forte Para usarmos nesse Palace Ele tem resistência E eletricidade E reflete vento E essa é uma das propriedades Mais comuns Aqui nesse Palace De todas as Shadows Que aparecem por aqui Então O Enzo vai ser bem útil Para nós Sem falar que ele tem Uma skill muito legal Que é uma suca caja Ela basicamente É o suco caja Só que para todos nós Por causa do prefixo mar Então Nós conseguiremos Aumentar a agilidade De todo mundo Da nossa equipe Sem ter que ficar Fazendo isso De um por um Isso é muito bom Esse cara vai ser muito útil E agora Gay ok Isso daqui vai me dar Em vez de winds Ok É bom Como eu disse Muitas Shadows aqui Tem Garula Como Garur Como skill primária Então Eu não ligo de manter isso Para mim Tem uma outra Um outro baú ali Eu não quero Ai Seria um caminho enorme Para eu ir até lá Eu Realmente não quero ir atrás dele Por mais que ele esteja Perdendo alguma coisa Que pode ser boa Vamos dar fora daqui Logo de uma vez Certo Parece que ainda não era o fim Eu acho que seria fácil demais Se essa fosse a saída de fato Mas bom Eu não consegui Não tive a sorte Nem o prazer De encontrar nenhum Treasure Eu ajudei Mas Ei Essa luz não é a saída Estou um pouco surpreso De quão perto nós estamos Graças a Deus Podemos sair daqui Isso tem sido Uma experiência horrível É Imagino que A nenhuma vendista Não deve ser nada legal Eu não me imaginaria Numa situação dessas Eu provavelmente morreria Mas bom Chegou de falar de mim Tem um cachorro ali E ele É nível vermelho Tá legal Vem aqui Totó Eu não sei como você consegue Ser mais forte Do que aquelas múmias Mas Bom Oh Chegou de um tot Ok Ele é nível 36 Eu não faço a menor ideia De qual é o meu nível atual Eu Eu realmente não sei Eu posso ser nível 36 37 Eu Com certeza não sou Mas 36 Pra mim é um número familiar Atualmente Talvez eu seja nível 36 Ou talvez eu esteja muito enganado Mas esse cara Ele tem fraqueza Sai Ou seja O Swick Ele pode dar um jeito Nele Para conseguirmos Pegá-lo para nós Se eu tiver sorte Eu realmente espero Que eu tenha sorte Para isso Swick Por favor Acerta e sai nele E Me diz que a gente tem nível Para pegar o Toss Para mim Eu adoro esse personagem O design dele é tudo Uma Ah Ok Eu não tenho nível Sou inferior A nível 36 Que droga Cara Esse personagem Ele é muito legal O design dele A arte O visual dele Mas principalmente O Maffrey Frayla dele Eu quero muito Ter uma Frayla Para o Joker Qualquer skill Nuclear Na verdade Para o Joker Uma skill forte Nuclear Para o Joker Seria ótimo Seria mais forte Até mesmo Do que a própria Makoto Mas eu acho Que no nível 36 Ela terá Uma Frayla Que Hidesher É aquela Ela é nível Vermelho Ok Espera Eu fui imbecil Aquele cachorro Estava vermelho Também Significava que ele Era um nível Acima da gente Ah Imbecil Tá legal Espera Tem água A frente Olha para Quão tranquilo Ela está Parece ser bem Diferente Da Xero Que enfrentamos Anteriormente Provavelmente Não é uma boa ideia Vamos contra esse Seu oponente Agora Sem limparmos O caminho Antes Deveríamos Recuar Joker Tudo bem Makoto Eu vou ouvir O seu conselho Mas aquela Xero Tá me chamando Ok Outra coisa Que está me incomodando Muito É o fato De eu não saber Como lidar Com tantas vozes Femininas A da Makoto Vai se coedir Com a da Futaba Muitas vezes Se eu não conseguir Pensar melhor Nisso Mas Vamos dar um jeito De mais uma Xero Ok Tem um balco Na frente Vamos ver O que tem Dentro dele Mindshocker Eu não sei O que esse item faz Talvez Mindshocker Mindshocker 20 de SP Na verdade Eu deveria Optar por Olha só pensar Mesmo em Colocar o meu Equipamento De SP Minha mulher De SP Que eu comprei Com a Taitake Foi bem caro E ele também É bem útil Eu posso acabar Ficando sem SP Nesse Palace Porque Poucas Xero Tem fraqueza Strike Ou dano físico Aqui nesse Palace Então Eu vou acabar Usando bastante SP Mas só por hora Deixa eu manter esse Até ouvir todas as Xero Que tem por aqui Uh Que blastra da hora Cara Entra muito no tema Da Futaba Eu gostei disso Tá legal Mas essa Xero aqui Ok Conseguimos Até agora Nenhuma Xero Nos encontrou Não alertamos nada Para a Futaba ainda O que é ótimo E bom São duas Lémias Ahm Se eu não me engano Na verdade Eu não faço ideia Da fraqueza delas Porque Algumas Xero Na verdade Alguns Personas Vão mudar De fraqueza Durante jogos Em Persona 3 Eu tenho certeza Disso Eu me lembro A fraqueza dela Era dano físico Strike Ahm Agora Nesse daqui Se for gelo Eu li isso Exatamente É Não foi muita surpresa Eu tinha lido Sobre ela Mas Eu não tinha certeza Se era mesmo Ela Ou se eu tava Confundido Com o Naga Porque É bem mais fácil Decorar Pela aparência Do que pelo nome E Elas são bem Parecidas com o Naga Então Como o Naga Não era fraqueza de gelo Eu imaginei que elas seriam Agora Ela quer uma chance De sobreviver Mas Sinceramente Ela não é Um Persona Assim Tão útil Em termos de skills E tudo mais Ela não tem nada de mais Ela tem Resistência Curse Ou seja Aliás Ela tem Block Curse Ou seja É Ela só seria muito útil Contra o Toss E se eu não me engano Contra outra Persona Que tem por aqui Mas Nada de mais Ela não vai ser útil Para nós Nesse Palace Eu de qualquer jeito Vou pegá-la Eventualmente Para o Compendio Não é um Persona Difícil de aparecer Então É Vamos dar fora daqui Agora Finalmente Ah Nós demos o fora Mas droga Tá quente Minha bunda Tá toda suada Eu não precisava Saber disso Ao menos Conseguimos Estabelecer Nossa Rota de Fuga Podemos Finalmente Explorar Agora Vamos usar Essa rota Como nossa Entrada Ela é mais Estável Do que a Porta da Frente Eu não sei Quanto é isso Mas na verdade A porta da Frente É um pouco Mais atraente Para mim Eu não Não foi o que eu quis dizer Eu não quis Parecer Errado Quando a gente Falou algo Errado Me ignorem Por favor Enfim Agora que salvamos O jogo Eu vou Aperto se conferir Uma coisa Provavelmente Não vai acontecer Nada Se entrarmos Pela porta Da frente Pare de pensar De mexer Quando falo Entrar pela Porta Da frente É Não tem nada Por aqui Ainda Nem a futaba Provavelmente Essa porta Não vai se abrir Até porque Como eu disse Nada aconteceu Então Provavelmente É Ainda está fechada Vamos precisar Derrotar aquela Shadow Enorme Que tinha lá Embaixo E ela Provavelmente Vai nos dropar Alguma chave Ou coisa No tipo Para podermos Abrir essa porta Ou Talvez Se uma passagem Depois dela Eu não chequei Mas É pra lá Que nós temos Queijo De qualquer jeito E isso Significa Que eu estou Muito animado Porque eu Realmente Queria derrotar Aquela Xero Ela estava Me chamando Muita atenção Então vamos Logo atrás dela Vem já Podemos dar fora Daqui Se quisermos Agora Nós estamos A bunda Dessa coisa Se preparem Definitivamente Não é inimigo normal Tolos Ladrões De caixões Vocês Enfureceram Guardião Deste local Portanto Não deve haver O caminho Para vocês Prosseguirem É a hora De sua morte Oh shit Isso não é bom Mas 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 Xero Ah não Ok E esse cara Ele Pode ser Bastante Assustador Na verdade Ele tem Um design Que me dá Um pouco De calafrio Eu não sei Por que Eu tenho Medo De caixões Mas Anzu Como eu disse Ele seria Bem útil Nesse Palace E ele já Vai começar Sendo Aumentando A agilidade De todos Da nossa Equipe Mas não Apenas Isso Essa Xero Tem fraqueza A vento Ou seja Ele tem O Garula Também O Anzu E ele acabou De travomar O Rio De um rato Mas Tudo bem É normal Dessa Xero Ele tem Esses Truquezinhos Aumentamos A nossa defesa Agora Só para garantir Caso ele Tente algum Ataque Acabe Que o nosso Kukaja Não dê Em nada Aliás Uma Kukaja Uma Kukaja Eu não sei É muito Prefixo Enfim O Rioj Vai ser inútil Agora Nessa batalha Pelo menos Até ele voltar Ao normal Mas o Garula Deu bastante dano É Não deu muito dano O que vai dar dano Talvez seja O Alara Tsaque O mais que o Rioj Não possa Fazer parte Dessa Porrada Não Não deu muito dano Que saco Foi praticamente Dois Garulas Ao invés De um Garula E muito dano Depois Enfim Ele invocou a Lame Agora O que Me faz querer Equipar o Suiki Porque ela tem Fraqueza gelo Então Suiki tendo Garula E o Mabufu Ou Bufula Se eu não me engano Eu vou conseguir Acertar a fraqueza Dela E a dele Também Mas Nossa Nós conseguimos Dar um Nossa Isso vai ser perfeito Ok Calma Temos O Yusuke Ainda Eu posso dar Um Rising Slash Um Mais Slash Quer dizer Ou Um Vissure Strike Eu vou optar pelo Vissure Strike Muito provavelmente É Porque o Mais Slash Ele dá A chance de Confusion Ou Vissure Strike Eu posso dar um Critico Neles E exatamente Isso que eu consegui Foi perfeito Eu consegui o Hold Up Nossa Melhor impossível Eu consegui o Tec Na Lamea E o Critico Naquele caixão Que eu não sei o nome Pra ser sincero Então Foi o melhor dano Que a gente conseguiu dar Não tinha como ter Uma situação melhor do que isso E agora mais uma vez Enzo Deu Garula nesse caixão Eu provavelmente Não vou conseguir derrubar É Quer dizer Derrubar não Não vou conseguir matar ela agora Mas com o Bufo Ah não Vou sim Eu não tinha reparado Na HP dela Tudo bem Então Adeus Lamea Que significa que nós teremos Outro Hold Up Outro Hold Up Sem o Ryuj Essa batalha tem sido Bem técnica Nos mínimos detalhes Até agora O problema é Estarmos sem o Ryuj Oxi Ok Yusuke Tá bem por enquanto Não virou um rato Eu me pergunto Se eu virasse um rato Nós não conseguiríamos dar Nenhum Alarotac Nesse cara E seria o fim da batalha Então se ele for o cara A gente conseguir acertar É A gente estaria mais lençóis Agora Rising Slash Do Yusuke Deu o mesmo dano Que o Garula Que era a fraqueza dele Mas agora o Ryuj Mas agora o Ryuj Voltou a batalha Ou seja Não Eu não vou optar Pelo Assault Dive Vou usar o Tarap Carja no Joker Porque agora Eu vou conseguir Bastante dano No Garula E também No All Attack Agora Como eu disse antes Eu posso optar Por equipar o Suiki comigo Porque Ele é o que tem O Garula também E Por mais que ele tenha Dois de Dano mágico A menos que o Anzo Eu vou ter um Bufula Pra dar na Lâmia Então Se ele invocar outra Lâmia Estaremos em boas lençóis Aqui agora Com todos juntos E o Taruka Gente Isso deve dar bastante dano nele É Bom Melhor do que antes Com certeza Agora Exatamente Ele invocou outra Lâmia Então Estamos bem Eu só preciso usar Algum dano de gelo Ou do Suiki Ou do próprio Ryuj Eu vou Curar o Ryuj O Yusuke Quer dizer Eu troquei o Yusuke Pro Ryuj Na última sentença Mas tudo bem Com sorte que eu consigo Congelar esse caixão Não 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 foi agora Dessa vez Eu queria outro Technical nele Seria muito bom Mas tudo bem Eu vou apenas Derrotar essa Lâmia Oh Ok Ela Foi derrubada Talvez o Rampard Seja a melhor opção Aqui Eu vou conseguir acertar os dois E conseguir o Technical Na Lâmia Eu adoro Technical Cara Ela quase morreu Ou seja Mabufula agora Talvez seja a melhor opção Mesmo de qualquer jeito Ah Fuck Eu me esqueci Eu não vou conseguir Droga Droga Ele transformou o Yusuke Também em um rato Agora Ok Então só eu tenho dano de gelo Pra derrubar outra Lâmia Se ele acabar invocando Mas Ah Fuck Yusuke Pobre Yusuke Tudo bem Eu cometi um erro Usando uma bufula Naquela hora Deve ter usado o Gerola E depois o bufula Na Lâmia Assim conseguiremos o Alor Ataque Mas tudo bem Eu vou conseguir o Gerola Agora ainda Estou com o Tarukaja Do Ryuji Ou seja Mais e bastante dano Pra eles Dessa vez sem o Yusuke Mas deve dar bastante dano Ainda Porque o Ryuji Tem mais dano E eu tô com o Tarukaja É Deu mais dano Sim Oh shit Me agindo não Por favor Ah fuck Ele conseguiu matar o Ryuji E o Yusuke Yusuke Ele tava em forma de rato Cara Não era culpa dele Ok Por sorte eu consegui desviar Então Eu vou poder Eu pude curar o Yamakoto Eu vou ter que Ah Droga Ok É o seguinte Eu vou curar Eu vou ressuscitar o O Yusuke Ahm O Ryuji Não Eu vou optar por curar o Yusuke Porque Ele tem a skill de gelo E Ele provavelmente Vai ser mais útil Do que Ah shit Tira tudo que eu falo Ele vira um rato Assim que eu ressuscito ele Assim que você me agradece Ok Eu não vou poder Focar em ressuscitar Mais gente agora Eu tenho que optar Pelo dano bruto E acabar com essa Shara O mais rápido possível Eu odeio rolar Nas batadas Assim com guardiões Fortes Porque eles podem Acabar ficando Putz usando Uma skill bem poderosa Mas tudo bem Makoto Só só Eu e você Iniciar o Loro Saki Vamos nessa Ok Fui um ótimo tempo Que eu tive pra respirar Mas agora Ah não Sem skill Todos morreram Só tem eu É sério Por causa do Jaroma Da Makoto Que eu tô vivo Ok É tudo ou nada Agora Eu não vou poder Ressuscitar ela Se eu me der Esse luxo Ah fuck Ok É tudo ou nada Nesse Garula Eu vou ter que dar um jeito Nessa Shara Ok Conseguimos Nossa Essa foi muito Por pouco Se eu tivesse Ressuscitado a Makoto E ela não tivesse matado No turno dela Eu provavelmente Terei morrido Ok Conseguimos dar um jeito Nisso De alguma forma Vamos seguir em frente Agora Atrás do tesouro Mas não podemos Ser descuidados É melhor que Prossigamos aos poucos Olha quem fala Logo você e Makoto Falando sobre Ser descuidada Que ironia Ó Mas vamos nos curar E Subir aqui Talvez Tenha alguma coisa aqui Um Treasure Demon Talvez Não Ok Só uma porta É Aparentemente Aquela Shara Não nos dropou nada Então vamos ter que Continuar seguindo aqui Por essa direção Tem outra porta ali É sério Ok Calma Tem uma coisa enorme aqui Uma espécie de arpão E tem uma Shara Bem ali Ah Tem uma outra ali também Mas eu vou dar uma olhada No que tem aqui em cima primeiro Assim que Não Nada ainda Fuck Assim que aquela Shara virar Eu vou Tentar pegar ela pelo ambush Então por favor Vire Shara Vire Shara Vire Shara Aqui Aí vamos nós Beleza Ah Eu deveria aumentar o SP De todo mundo Nós estamos em uma boa condição Agora eu vou usar o Tio e Soul No Joker Café do Leblanc Eu realmente quero guardar Pra emergência Ah Calma Ninguém tá numa boa situação De SP A não ser O Ryuji Então Soul Drop Vai pra você Makoto Eu não acredito que eu confundi Ainda com a Makoto Oh shit Eu confundi os itens Esse item curou tudo dela Não era Eu não queria curar tudo isso Ah fuck Tá Ok Tudo bem Acabei de gastar o item Muito bom Mas Não tem problema Dá pra Ah Fuck Que raiva de mim mesmo agora Ok Isso é estranho Suspeito No mínimo Ahm A luz emanando do teto Está refletindo aqui Mas está batendo na parede Ah Ok O que é isso Areia Oh shit Isso está brilhando Mas Tem alguma coisa Pra fazer com ela Não sei Isso foi estranho Suspeito Talvez Ahm Não tem nada Que eu vou conseguir Fazer com isso É sério Talvez tenha Não Com certeza Ela tem Mas Eu só não consigo pensar O que pode ser Mas bom Eu acho que é isso Que chama de puzzle Ahm Talvez eu deva Ver o que tem aqui na frente Aquilo Esse troço brilho Está me incomodando Muito Cara É um É um arpão gigante Ok Vamos esperar Se a Charo virar Assim que ela virar Eu gostaria de poder dar Um embush Por baixo Mas tudo bem Vamos lá Oh shit Não foi o melhor embush Não foi o melhor embush Uff Estamos bem Ahm Nada aqui Torn papiros Eu espero conseguir Muito dinheiro Quando eu puder vender Todos esses itens Tá legal Essa porta Ah Tem exatamente A mesma decoração Da porta Que encontramos Naquela escada Então Significa que Não vamos conseguir Abri-la Não Pelo contrário Como iremos abrir Essa porta Deve dar uma pista De como iremos abrir Aquela das escadas Nós podemos encontrar Alguma coisa Invertigando a área Vamos lá pessoal Ok Ahm Nenhuma pista Certo Isso não é bom Eu Eu queria realmente Poder prosseguir Porque eu não sei O que fazer Naquele lugar Ahm Vamos ver se tem Acontecido alguma coisa Aqui Não Tá Temos isso Que tá apontando Pra parede Será que Será que tem alguma coisa Pra fazer com essa parede Oh Ok Agora faz sentido Hey A parede tá rachada Você acha que podemos Quebrá-la Eu duvido Que seja tão fácil Mas Deve ser possível Com uma força Bem forte Ahm Tá legal Uma força bem forte Traz uma força bem poderosa Seria a melhor tradução Mas Hum Talvez tenha Alguma coisa Oh Ok Só pode ser Naquele arpão Agora Como eu vou conseguir Apontar Pra Como eu vou conseguir Ativar ele Vai ser uma tarefa difícil Hey Sejam bem-vindos A mais um idiota Em Persona 5 Eu não vi isso daqui O tempo inteiro Que eu tive aqui em cima Aparece a última passagem Ali no final Tem um botão Que Se aquilo não ativar O arpão Eu não sei o que ativa E eu vou desistir Desse jogo Ah O que é isso Uma espécie de botão Ah Pensa antes de tocá-lo Ok Pode ser uma armadilha Ah Mas eu estou curioso Quanto a isso Ok Como eles dizem Que a risca não petisca Muito bem Ok Que a risca não petisca Uma coto Então Por favor Exatamente Por favor diz que É Não tinha como Não ser isso E agora Estamos com a porta aberta Só pode ser Não tem as barras ali Holy shit Isso era mesmo Uma armadilha Eu não tenho certeza Quanto a isso Parece que Apertar o botão Mudou alguma coisa aqui Sim A luz está indo Direção daquela porta agora Foi uma mudança bem óbvia Você está certo Vamos dar uma olhada Mais de perto Ok Tem uma passagem por baixo Então Podemos abrir essa porta Maravilha Ha Ei Abriu Valeu capitão Óbvio Então A luz brilhando na porta Foi o que a fez de se trancar Espera Isso não significa Que podemos fazer a mesma coisa Com a porta Das escadas Isso é uma possibilidade De qualquer forma Vamos prosseguir Certo Então Vamos prosseguir Não tem nada nessa sala Não Nada Certo O que temos aqui Temos uma rocha Ei Tem uma coisa escrita aqui Deixe-me ler A luz emitida Pelo deus do submundo Se tornará o sinal Para aqueles que atravessam o abismo O que você deveria significar? Ah Eu não sei Então por que você deveria Calma A luz Do deus do submundo Deve guiar o caminho Tá Ah Isso só pode ser Referente a luz Que abre as portas Certo? Quer dizer A única coisa que pode ser Espera Que? Como que esse cachorro me viu? Eu tava no modo What? Como? Ok Eu não queria ter que lutar Cara Ainda mais Contra um Tots E essa moça aí Que eu não sei o nome Se não me engano Ela é Isis Posso estar enganado Isis Talvez eu já tenha lutado Ah São muitos nomes difíceis Ela me confunde com Isis do Ragnarok Enfim Ela tem um shield Tá Uma Frey talvez Ah fuck Ela refletiu Ainda bem que é uma coisa Ter resistência núclea Me giro agora Por favor Aguente Não ia ser firme Tots Tots É muito forte Olha pra isso Olha o dano A gente tomou Por causa dele O que é isso? Quero muito ele Só pra ter Já seria ótimo Tê-ler conosco Tudo bem A fraqueza dela Não é gelo Ahm A só desáviva Acho que a melhor coisa Que temos pra fazer É derrotar O Tots De uma vez A força dele É algo que eu não quero Subestimar Então, quanto mais rápido ele cair melhor Agora, quanto a ela Eu acho que eu vou pegar a Hypix E apenas me curar Eu já estou sem vida nenhuma por causa desse mijiro dele Então, Hypix e Jarama no Jack Ok E agora, eu só preciso que o Yusuke sobrevive Ele não vai sobreviver, óbvio que ele não vai sobreviver Estamos no modo hard, isso dá muito dano E agora ela tem mais um estilo de mágico Ou seja, qualquer skill Mágica vai refletir Então, vamos optar pelo dano físico da Makoto Agora, aguenta firme o Jack Meu Deus do céu, o Tots é muito forte Ok Beleza, menos um E era mais problemático até agora Eu vou ter que me curar de novo, não tem como Eu não posso arriscar tomar mais um dano pra essa moça Essa moça é uma xero Ok, afa Ainda bem que eu me curei, ela não tem muito dano Tanto quanto o Tots Vou ter que curar de novo o Joker Eu não quero arriscar ficar com pouca vida no turno dela Agora eu vou ser Ryuji Ah, merda Ele não tá sem vida nenhuma E ela refletiu ainda por cima Ok Minha única chance de acertar é Stormina Por favor, ótimo Conseguimos Ela vai se curar a mais Assim a gente consegue um técnico no Vajra Blast Então valeu muito a pena, hein? Ela quer se juntar a nós Ok Isso foi ótimo Eu não vou ter que lutar com você Eu não vou ter que arriscar minha vida de novo Vem pra nós, Isis Eu acertei o nome dela, não acredito nisso A Isis parece muito mais com uma naga no Ragnarok Do que de fato essa mulher Enfim Ah Oh Robust Eu acho que chegou a sua hora Você é o meu personagem de menor nível Seguindo da Shissa Mas A Shissa tem outras Várias skills e resistência Diferente de você Por mais que você tenha muitos Eu só quero a Isis Pro meu companion Eu não sei se ela é muito forte Ah Na verdade Eu deveria ver isso agora Vamos ver se a Isis é É um personagem poderoso Eu quero Quero mesmo saber a fraqueza dela Quero que pela de novo Ela é fraca A Sai É sério Eu Eu poderia ter dado Sai nela E no Totsu o tempo inteiro E ficar dando Hold Up E o Larasaki Ah mas que droga Ela seria sendo muito mais fácil Eu não teria ficado naquelas situações apertadas Tudo bem Pelo menos agora a gente já sabe E nossa mana De novo não está nada boa Ok Vou subir Olha pro rojo da Futaba Eu não queria ter estado naquele Eu não queria ter Alertado o cachorro Agora a gente está com o nível de procurado Por causa dele A gente estava indo tão bem Até agora Mas bom Revival Bid Maravilha Tem uma porta aqui E tem caminho aqui pra cima Eu vou seguir esse caminho aqui de cima Pelo menos Eu tenho os instintos De ir primeiro por cima E depois por baixo Oh shit Aqui calma Eu não sei se ela vira Ou se ela vira pra cá Eu estou com medo De ela virar pra cá Yusuke sai daí Não pera Makoto É você Makoto É É Makoto Né É Makoto É Makoto Eu consigo ver tudo daqui de baixo Ok Ah shit Eu estou com medo daquela Cheryl Mas ela deve estar indo pela outra direção Exato Pela posição que ela estava Ela estava indo pra outra direção Vamos esperar Oh shit Nossa Sai do range foi por muito pouco Ok Vem pra cá Cheryl Certo Mais fácil do que limpar o Space S do Yusuke Eu continuo confundindo Eu continuo confundindo por algum motivo Nesse episódio apenas Yusuke com Ryud Ahm Talvez eu esteja com Ryud demais na cabeça Ou É Às vezes Essas Escolhas de palavras Podem ser um pouco Esquisitas de se falar em português Com o pincel do Yusuke Na verdade vocês é que são muito maldodos Vocês só pensam Em namorar as garotas de Persona Por favor Persona é muito mais do que isso Né Não é só um date simulator Ok Eu vou Ficar quieto agora Nenhum treasure demon Mas tem uma estátua do Anubis aqui Pelo que parece Exatamente Ele está segurando Uma parada verde Ei Ele está segurando uma coisa Espera Que estátua é essa afinal Uma espécie de cachorro Esse é Anubis Um deus egípcio do submundo Ele parece que está segurando uma orbe brilhante Isso parece um pouco familiar Alguma coisa sobre Uma luz do Deus do submundo Ah Então você acha que deveríamos pegar essa gema É claro que sim Mona E aí está Esperamos a Abyss Jam Ok Orbe Eu não li Eu acho que era a gema Enfim O What? Que? Ah Por que isso o jogo Isso era mesmo necessário Eu realmente queria evitar lutas agora Ela está vindo em nossa direção Sério? Ok Não é Isso é para mim É E ele fala isso Mas ele não fez nada nessa batalha Ok O que vamos Encontrar aqui dentro Oi What? Outra Espera Ei Isso é É a porta da escadaria Isso significa que estamos diretamente em cima de onde acabamos saindo Pela porta da frente Ok Significa que voltamos tudo Mas estamos no andar de cima Aqui tem alguma coisa que eu imagino que seja para colocar aquelas orbes Né Talvez se colocarmos aquela coisa que pegamos na estátua do Anubis É Exatamente Nada parece ter acontecido Calma aí Parece que tem mais um pedestal É Exatamente Eu não tenho outra orbe Mas adivinha só Eu acho que até vocês sabem onde está E aí está ela né Exatamente Bom Era o único caminho que tinha de qualquer jeito Então Talvez eu consiga um treasured demon bem aqui Tudo bem Não foi agora Mas talvez aqui Nossa quase Eu por um momento achei que era mesmo Essa é a mesma estátua do cachorro de antes E olha Ele tem outra gema O nome desse deus é Anubis É muito difícil se lembrar Isso pode ser útil em algum lugar Deveramos pegar Que raio de pergunta é essa? Claro que sim Nós somos bandidos Nós temos que pegar as coisas Ainda mais as coisas brilhantes Certo Ok Vamos voltar para lá Sério Mas duas dessa vez Ok Se eu pegar uma Perto da outra Provavelmente a outra da frente vai sumir Então Vem aqui Xero Certo Eu cortei Eu tive que andar um pouquinho mais Enfrentar a outra Xero Aquela primeira sumiu de fato A outra Depois de derrotarmos aquela Porque ela estava muito próxima Mas enfim Vamos colocar a gema no pedestal Essa é igual a outra Tem exatamente a mesma cavidade Ei Não tinham duas daquelas gemas do cachorro Vamos tentar colocar a outra Ok Vamos colocá-la Alguma coisa está se movendo Uou Holy shit Abrimos Beleza Conseguimos Então o raio de luz É o que faz abrir Foi a mesma coisa Com a porta do subterrâneo Mas não podemos Abaixar a nossa guarda agora Vamos prosseguir Com calma e cuidado Ok De novo Ironia Você está falando isso Mas tudo bem Aqui está quebrado Talvez por esse lado Dê pra descer Por favor Diz que dá Cara Iria poupar muito em tempo Oh Ok Nossa Isso nos salvou muito em tempo E eu não ia ter paciência Pra voltar tudo aquilo Ainda bem que As pessoas que fizeram esse jogo São maravilhosas Mas ok Aqui estamos Em frente a porta Que vai nos levar para o tesouro Porém Eu temo que vocês vão ter que ver isso No próximo episódio De Persona 5 Spark O que Valentine Fui 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 Fui